Boa noite, os vereadores, boa noite, assistência, os nossos amigos do Bugri também, seu Clóvis, boa noite a todos, o nosso departamento, os nossos colaboradores. Daremos início, então, à sessão ordinária de hoje, dia 10 de setembro de 2019. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Boa noite, presente. Vereador Aglades Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Neemias Rodrigues Lopes. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins Carvalho. Presente. Senhora Presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presença de sessão em nome de Deus. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Comunico também aos vereadores que já estão sobre a mesa os livros de registro do grande expediente, do pequeno expediente da ordem do dia e também o termo de presença. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Legislatura 2017-2020. Armação dos Búzios. 10 de setembro de 2019. Matéria do expediente. Ata da sessão ordinária de número 52, barra 2019. De autoria da mesa diretora. Ementa a ata da sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2019. Projeto de Lei Ordinária de número 67, barra 2019. De autoria do vereador Niltinho. Ementa proíbe o cultivo de plantas venenosas ou que tenham espinhos nas áreas públicas do município de Armação dos Búzios. Requerimento de número 33, barra 2019. De autoria da vereadora Joyce Costa. Ementa dispõe sobre solicitar aos seletistas ao prefeito um relatório contendo a quantidade de servidores contratados em exercício, inclusive os servidores contratados seletistas. Solicito ainda que caso os servidores contratados em questão recebam a diferença da redução salarial que os servidores comissionários receberam através do decreto de número 1201, de 30 de maio de 2019, BO, de número 967, qual seria o impacto financeiro dessa operação. Indicação de número 177, barra 2019. De autoria do vereador Niltinho. Ementa expõe sobre solicitar aos seletistas ao prefeito que seja instalada uma academia popular no bairro de José Gonçalves. Perdão. Indicação de número 178, barra 2019. De autoria do vereador Dida Gabarito. Ementa expõe sobre solicitar aos seletistas ao prefeito a relocação de paralelipípedos em frente à escola municipal José Pereira Neves, na rua Mercedes, em Sem Braças. Indicação de número 179, barra 2019. De autoria do vereador Joyce Costa. Ementa expõe sobre solicitar aos seletistas ao prefeito a continuação da drenagem e pavimentação da rua do Cruzeiro, no cantinho do céu, no bairro da Raza. Indicação de número 180, barra 2019. De autoria do vereador Neemias Lopes. Ementa expõe sobre solicitar aos seletistas ao prefeito que seja feita a pavimentação e drenagem da rua 11, no bairro Raza. Indicação de número 181, barra 2019. De autoria do vereador Neemias Lopes. Ementa expõe sobre solicitar aos seletistas ao prefeito que seja instalada uma academia ao ar livre na praça, bairro Tucuns. Moção de número 16, barra 2019. De autoria do vereador Valminobre. Ementa expõe sobre otorgar a moção de congratulações e aplausos a Paulo Guilherme da Costa Teixeira, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Matérias da ordem do dia. Requerimento de número 33, barra 2019. De autoria da vereadora Joyce Costa. Indicação de número 177, barra 2019. De autoria do vereador Niltinho. Indicação de número 178, barra 2019. De autoria do vereador Dira Gabarito. Indicação de número 179, barra 2019. De autoria da vereadora Gladys. Indicações de número 180 e 181, de 2019. Ambas do vereador Neemias Lopes. E moção de número 16, barra 2019. De autoria do vereador Valminobre. Senhora Presidente, feita a leitura da pauta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Carlos Souza dos Anjos. Ele está à presença, vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presença registrada. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios e ainda a leitura do resumo da sessão anterior. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Armação dos Buses. Gabinete do vereador Nilton César Alves de Almeida. Armação dos Buses, 10 de setembro de 2019. Memorando de número 82. Senhora Presidente, complementando acordealmente, venho através deste comunicar a Vossa Excelência e aos novos pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 10 de nove de 2019, por já ter compromissos agendados para essa data. Solicito que sejam retiradas minhas matérias da pauta. Sendo só para o presente, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estimas e consideração. Atenciosamente, Nilton César Alves de Almeida. Câmara Municipal de Armação dos Buses. Departamento Técnico e Legislativo. Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Resumo da sessão ordinária, o dia 5 de setembro de 2019. A senhora Presidente abriu a sessão ordinária, às 10 horas e 30 minutos, em nome de Deus. Mesa diretora. Presidente e vereadora Joyce Costa. Vice-presidente e vereador Dida Gabarito. Primeiro secretário e vereador Josué Pereira. Segundo secretário e vereador Valmir Nobre. Também registraram a presença os vereadores Dom Neemias Lopes e Noutinho de Beloca. Os vereadores Miguel Pereira e Gladys Nunes apresentaram o memorando justificando a ausência na sessão. O ofício de número 172, perdão, ofício de número 74, barra 2019, do excelentíssimo senhor juiz, solicitando que seja providenciada a comunicação aos moradores do bairro Marijo Aquina de que eles passarão a ser eleitores de armação dos búzios. As indicações de número 173 e 175 de 2019, de autoria da vereadora Gladys Nunes, foram retiradas da pauta pela ausência da vereadora autora. Fizeram inscrição para uso da tribuna no pequeno expediente ao vereador Dom e vereador Neemias Lopes. O projeto de decreto legislativo de número 47, barra 2019, foi encaminhado para a CCJR. O projeto de resolução de número 16, barra 2019, também foi encaminhado para a CCJR. Fizeram inscrição para uso da tribuna no grande expediente, vereador Dida Gabarito, vereadora Joyce Costa e vereador Neemias Lopes. Com autorização do plenário, a senhora presidente passou para a ordem do dia. A senhora presidente solicitou para o primeiro secretário que fizesse a chamada regimental e os vereadores Dida Gabarito, Josué Pereira, Joyce Costa, Valmir Nobre, Dom e Neemias Lopes registaram a presença na ordem do dia. O requerimento de número 34, barra 2019, de autoria do vereador Dom, foi aprovado por unanimidade. As indicações de número 167, 174 e 176, de 2019, foram aprovadas por unanimidade. As moções de número 14 e 15, de 2019, também foram aprovadas por unanimidade. Fizeram inscrição para uso da tribuna no grande expediente, vereador Dom e vereadora Joyce Costa. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou na ordem do dia, a senhora presidente encerrou a sessão ordinária às 11 horas e 51 minutos, em nome de Deus. A senhora presidente feita a leitura do resumo na sessão ordinária, dia 5 de setembro de 2019. Coloco em votação a ata do dia 3 de setembro de 2019, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura das matérias na íntegra. Câmara Municipal de Armação dos Buses, do gabinete, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, requerimentos de número 33, barra 2019, a vereadora que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, nos termos do artigo 118, parágrafo 3º do Regimento Interno, requer a douta mesmo envia expediente ao seletista e ao prefeito, solicitando a quantidade de servidores contratados em exercício, inclusive servidores contratados seletistas. Solicito ainda, caso os servidores contratados em questão recebam a diferença da redução salarial, que os servidores comissionados receberam, através do decreto de número 1.201, de 30 de maio de 2019, P.O. de número 967, qual seria o impacto financeiro dessa operação? Justificativa. Considerando a previsão legal elencada no artigo 35, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno dessa Casa Legislativa, estando em pleno exercício regular do direito e cumprindo o dever de fiscalizar como fiscalizadora, pleiteio a presente solicitação. Com base no apresentado, rogo os novos e diz a aprovação do presente requerimento. Sala de exceções, 2 de setembro de 2019, a vereadora autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira. Indicação de número 178, barra 2019. Excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesmo em vídeo expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando a relocação de paralelipídos em frente à Escola Municipal José Pereira Neves, na rua Mercedes, em Sembraça, justificativa. Por ser um local baixo, com frequentes alagamentos causados pelas chuvas, os paralelipídos estão desnivelados e soltos, abrindo vários buracos na rua e atrapalhando o tráfico e os pedestres. A relocação desses paralelipídos faz necessário de imediato, pois, além dos transtornos mencionados, podem causar acidentes e danos aos veículos que por ali trafegam. Pelo exposto, rogam os novos pares que aprovem a matéria em epígrafe, sala das sessões, 9 de setembro de 2019, vereador doutor Adiel da Silva Vieira. Câmara Municipal de Amação dos Budos, gabinete a vereadora Joice Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 179, barra 2019. A vereadora que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesmo em vez de expediente ao excelentista ou prefeito, solicitando a continuação da drenagem e pavimentação da rua do Cruzeiro, no Cantinho do Céu, no bairro da Raza, justificativa. A comunidade supracitada vem clamando há anos pela melhoria em sua infraestrutura, quanto a investimentos em pavimentação, especialmente na realização de drenagens. Trata-se de um anseio antigo das famílias em ter o final da rua do Cruzeiro pavimentado, uma vez que essa beneficiaria e amenizará os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período chuvoso quanto no período da seca, além de oportunizar uma melhor qualidade de vida ao cidadão, no que tange à questão da saúde pública. De contrapartida, trará melhor trafegabilidade, uma vez que existem vias em boas condições, parte do ano ficam intransitáveis. Pelos postos, solicito ao Executivo Municipal, pronto atendimento e aos nobres pários, aprovação da presente indicação. Sala de Sessões, 9 de setembro de 2019, Vereadora Autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Câmara Municipal de Armação dos Budos, Gabinete do Vereador Neemias Rodrigues Lopes, Indicação de número 180, barra 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesmo em vídeo expediente ao excelentíssimo seu prefeito, solicitando que seja feita a pavimentação e treinagem da Rua 11, no bairro Raza. Justificativa, a pavimentação e treinagem faz necessário, pois moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas e com a poeira no período da estiagem. Outro motivo é melhorar a infraestrutura de nossa cidade, oferecendo melhores condições de vida para a população e, com a inauguração do DPO, a rua ficou muito mais movimentada. Sala de Sessões, 9 de setembro de 2019, Vereador Autor Neemias Rodrigues Lopes. Tchau, tchau. Câmara Municipal de Armação dos Boas, de Gabinete, o Vereador Neemias Rodrigues Lopes, indicação de número 181, barra 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, o Vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, os termos do artigo 117, Regimento Interno, indica a douta mesmo em vídeo expediente ao excelentíssimo seu prefeito, solicitando que seja instalada uma academia, um ar livre, na praça, um bairro Tucuns. Justificativa, fazer exercícios físicos, faz bem à saúde e ao bem-estar. Por isso, o desejo dos moradores é ter um local adequado para praticar atividades físicas, como nos outros bairros. As praças são equipamentos com esses tipos de aparelhos e a busca por atividade física está a cada vez maior. Por isso, será de muita importância ter esse espaço, podendo ser utilizado por todas as idades. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2019, Vereador Autônomo, Emílio Rodrigues Lopes. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Valmeyer Martins de Carvalho, Moção de número 16, barra 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, o Vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, requer a douta mesa, nos termos do artigo 168-A do Regimento Interno, a concessão de moção de congratulações e aplausos a Paulo Guilherme Costa Teixeira, Sala das Sessões, 9 de setembro de 2019, Vereador Autônomo, Almeyer Martins de Carvalho. Senhora Presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Convido o nosso vice-presidente, Vereador Dida, para que assuma a presidência e eu faça, assim, uso do pequeno expediente. Convido a Vereadora Joyce Costa a uso da tribuna e o seu tempo regimental é de cinco minutos. Obrigada, Sr. Presidente, nosso Vereador Dida, e saudar os nossos amigos que estão na assistência também, Letícia, que está aqui com a gente, também o pessoal do Bugri, obrigada pela presença de vocês mais uma vez, os demais que estão na assistência, muito obrigada pela participação de todos. e esse tempo a gente usa, a gente dedica para esplanar sobre as matérias que constam na pauta. E eu quero começar falando sobre esse requerimento que eu apresentei, eu tinha, da semana passada, já apresentado, trouxe ele de volta, que ele, na verdade, ele faz o que fala com relação aos contratados, porque a gente sabe que, segundo o decreto 1201, agora de maio de 2019, houve um retorno da redução, dessa redução salarial que André Granado havia dado para os cargos comissionados e também para os contratados, mas só houve para os comissionados. E esse retorno aconteceu nesse BO, lógico que fica todo mundo satisfeito, porque, afinal de contas, estava aí num déficit de 16%, 16 vírgula alguma coisa, o governo, a gestão passada, tinha voltado com 3 e alguma coisa, então voltou 16, vamos colocar quase 17% do salário dos cargos comissionados. É lógico, quem gostaria de ver, dentro da sua dedução, um decréscimo desse montante. E ficou para a gente, restou a saber para a gente, como é que seria o impacto orçamentário se isso acontecesse para os contratados. porque existe hoje os contratados seletistas, como, por exemplo, os profissionais de educação, que são professores, imaginam, que fazem e que têm a mesma função, que exercem a mesma carga horária do seu trabalho, mas que recebem um valor a menor, menos que os cargos efetivos. Então, a gente quer saber se isso acontecer hoje. A prefeitura está com uma saúde financeira para fazer, porque havia um montante também, que a gente sabe muito bem, de quase 30, 40 milhões de reais. Então, a gente é questionado com relação ao pessoal que exerce a mesma função. Como é que está isso? Então, a gente precisa saber o impacto financeiro se isso acontecer. Uma coisa que ficou faltando, senhores, é ter o impacto financeiro com relação aos cargos comissionados. Porque voltou com esse capital, com esse montante, mas a gente não teve aqui o impacto financeiro, foi por decreto. A vereadora Gladys colocou um requerimento solicitando o impacto financeiro dos cargos comissionados e foi passado por unanimidade. Todo mundo votou. É, porque é uma importância, é uma informação importante, porque a gente precisa saber da saúde financeira. Plano de cargos e salários é algo que está aí na justiça e que brevemente vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. E o município precisa se projetar. Se hoje acontecer um plano de cargos e salários, o município está com essa saúde financeira suficiente, a gente soube que, por exemplo, nesses três meses, dez empresas fecharam as portas em Búzios. É outro requerimento que a gente vai colocar. Como é que está com relação a essa saúde financeira? Como é que está o número de, de hoje, empresas terceirizadas, credenciadas no município? Hoje, para uma empresa participar de uma licitação, ela precisa, por exemplo, estar credenciada na cidade. Então, é um requerimento em que a gente quer saber a mesma coisa. Qual vai ser o impacto financeiro se isso acontecer? Não quer dizer que o município tenha sinalizado para isso acontecer. E a gente fica numa expectativa muito grande daqueles que exercem a mesma função e a mesma carga horária. Então, eu estou apresentando esse requerimento, colocando esse requerimento para apreciação dos nobres colegas, para que a gente faça ajuste, para que a gente seja aqui, como os representantes do povo, a gente possa também ouvir aqueles que estão contratados e que também estão precisando, estão também pedindo o mesmo reconhecimento. Então, eu faço aqui esse requerimento. Coloquei na pauta de hoje também uma indicação simples, que é para continuação da drenagem e pavimentação da Rua do Cruzeiro, no Cantinho do Céu. Então, a gente tem muitos amigos lá também. Visitei lá os moradores. Eles pediram para que a parte da saúde fizesse lá uma dedetização, colocação de venenos contra rato. E a gente esteve até lá. E pedimos também para que concluísse a drenagem da rua. É uma indicação, é uma rua, vereadores, que falta aí 200 metros para calçar. Isso aí eu acho que os 100 mil daria para calçar perfeitamente. Porque dois banheiros que estão sendo feitos ali na Praça da Ferradura para atender, foi uma indicação minha. Dois banheiros lá para atender as pessoas que frequentam a feira, 61 mil e 60 em alguma coisa. Então, a conclusão dessa rua também vai ficar em torno da mesma coisa. Obrigada, senhor presidente. Convido o vereador Valmir Nobre. Seu tempo regimental é de cinco minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, assistência, famílias internautas, boa noite a todos. Senhora presidente, uma moção que é uma coisa simples, que venho falar da minha matéria de hoje, que coloquei aqui para o senhor Paulo Guilherme. Para quem não conhece, um arquiteto, Paulo Guilherme, é um senhor muito gente boa, muito querido pelos amigos na cidade. Chegou em Búzios em 1975 e aqui ele formou a sua família, seus amigos, colocou muitos e muitos telhados hoje tapando muitas famílias em Búzios. Então, nada mais do que muito justo eu dedicar essa moção ao senhor, ao doutor Paulo Guilherme Teixeira. E será uma honra no final do ano nós fazer uma festa em prol do aniversário da cidade e também dessa jornaria que passa por essa casa às pessoas queridas da cidade. a todos meus parabéns para quem vai ganhar essas congratulações, para quem vai ganhar as moções, título e medalhas de José Bela Ribeiro Dantas. Parabéns a todos. Essa é uma das minhas falas aqui hoje registradas e deixar para o doutor Paulo Guilherme um abraço do fundo do coração. Foi meu patrão, trabalhei com ele vários e vários anos e hoje a gente está lembrando dele nessa casa. Muito obrigado e parabéns, doutor Paulo Guilherme. Senhor presidente, eu vou falar um pouquinho aqui do seu requerimento, usar esse espaço de cinco minutos aqui para falar do seu requerimento que me deixa um pouco apreensivo porque sei que o que a senhora falou aqui agora concordo com tudo isso, a senhora está preocupada com impacto, a senhora está preocupada com pessoas que já estão descontratadas e que o Ministério Público está batendo em cima de tudo isso, haja a ver que a Prefeitura já recebeu, segundo a Prefeitura recebeu uma decisão do Ministério Público para dispensar todos os contratados acima de dois anos. Gostaria de ter essa decisão nas mãos para depois votar esse requerimento da senhora. Gostaria que a senhora se pudesse com todo carinho tirasse o seu requerimento hoje porque eu não tenho essa decisão para votar nesse requerimento. Então, me desculpe a minha expressão, mas gostaria que a senhora voltasse com ele uma outra oportunidade. Poderia ser semana que vem, a outra, a outra, mês que vem, para que os nossos pares, os vereadores, pudessem analisar mais esse requerimento porque vai mexer com várias e várias pessoas, inclusive esse impacto que a senhora falou aqui agora, que a senhora acabou de discursar, a senhora acabou de falar, realmente, nós estamos preocupados. Os vereadores ficam preocupados com as pessoas contratadas de dois anos. Essa decisão do Ministério Público que a Prefeitura recebeu está em mão nossa? Não está, não está em minhas mãos. Então, eu fico muito indeciso em votar em seu requerimento. Me desculpa, gostaria que a senhora tirasse de pauta peço a senhora com todo carinho para que a gente possa analisar mais e após eu estar com essa decisão da Prefeitura em mãos, aí sim, eu votarei no seu requerimento ou não, vou ver qual é essa decisão que a Prefeitura vai dar para o Ministério Público. Essa é a minha fala, muito obrigado, boa noite a todos. passamos agora ao grande expediente, convido o vereador Nemias Rodrigues Lopes, tempo regimental é de 15 minutos. para o Ministério Público. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, assistência internauta, gostaria de resistir também à presença dos brugueiros aí, também, falar com, diretamente ao secretário de Ordem Pública, pela intercessão a vocês brugueiros que não têm carteira assinada, que estão sendo impossibilitados de trabalhar e a gente vai estar se colocando à disposição junto com vocês para estar indo à secretaria conversar com eles, ver a melhor opção que tem para a gente poder tentar resolver e solucionar esse problema. Contem com o meu apoio, estou à disposição de vocês para que a gente possa ir lá para poder conversar e a gente tentar resolver a solução, dar uma solução no problema que está acontecendo. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a minha indicação que estou fazendo solicitando ao prefeito uma academia ao ar livre na Praça do Tucuns. A população do Tucuns caminhando lá me cobrou e eu prometi que estaria fazendo essa indicação nessa noite. Estou colocando e quero pedir aos novos pares que possam conceder a aprovação dessa indicação e que a gente possa ir ao prefeito com essa indicação aprovada e que possa ser implantada o mais rápido possível no bairro do Tucuns. eu, como orador do Capão, eu tenho feito alguns pedidos, feito algumas indicações, feito alguns pedidos e eu não poderia deixar de agradecer o atendimento que a população não é atendendo o pedido do vereador. Quando a gente faz uma indicação aqui que a gente é atendido, é a população que está sendo atendida. o nosso papel aqui é cobrar, reivindicar, para que a população seja acolhida e atendida no que é necessário para ela. Então, eu queria agradecer ao secretário Geraldinho de Serviços Públicos, queria agradecer ao prefeito Henrique Gomes e aos funcionários Bidinho, Edinho, que têm se colocado à disposição, têm trabalhado fortemente em todos os bairros do município para solucionar os problemas de iluminação pública. E aí, a gente solicitou aqui, através de indicação, a colocação de braços de luzes na Rua Alves, nós já fomos atendidos, a população agradeceu o atendimento do prefeito e do secretário e a gente está aqui agradecendo também a público, a população que está sendo atendida. Queria falar também sobre o que vem fazendo o secretário de Educação nas escolas do nosso município. Uma secretaria de Educação que estava sendo abandonada, está abandonada, podemos falar, Dida? porque nós podemos observar em algumas escolas que há mais de anos estavam sem realizar a limpeza das caixas d'água, senhora presidente, das cisternas e se eu recebi as fotos e não pude passar, se a gente pudesse passar as fotos como é que estava o estado das caixas d'água das nossas escolas, é de se assustar. E é engraçado que as crianças, os alunos, tomam água da caixa d'água e a gente não pode passar a mão e tapar e não falar que um governo que não tem responsabilidade com a educação não vai ser bom nunca, como já foi demonstrado no governo anterior. Então, quero agradecer mais uma vez ao prefeito Henrique Gomes que decretou que fosse limpada todas as caixas d'água das escolas, que fossem limpadas todas as externas e que a população hoje pode ficar mais tranquila em questão de tomar água nas escolas. A gente via muitas reclamações de alunos que passavam mal quando tomavam água das escolas e agora a gente está vendo qual era o problema. Então, isso aí é importante a gente esclarecer nessa noite. Também quero falar sobre a creche nós estamos recebendo muitos pedidos de mães que estão precisando trabalhar e não tem onde deixar as suas crianças e a gente fica feliz quando a gente sabe que está sendo construída uma creche na Sem Braços mas que a gente sabe que tem que ser feita uma ação de imediato. Hoje, se a justiça decretar que tem que arrumar uma vaga para botar uma criança, vereador, a gente não tem onde encaixar uma criança. E aí, a gente está para inaugurar uma creche agora em Sem Braços que vai abrangir mais de 126 crianças. Então, isso aí também a gente tem que ser falado até que seja inaugurado a creche que está sendo construída. Eu quero agradecer também por estar inaugurando essa creche para poder atender algumas demandas de algumas mães que necessitam, que estão impossibilitadas de trabalhar nesse momento porque não tem onde deixar suas crianças. Então, quero mais uma vez agradecer e desejar a todos uma boa noite. Convido nosso vice-presidente Dida para que assuma novamente a presidência e assim eu possa fazer uso também. Convido a vereadora Joyce Costa ao uso da tribuna e o seu tempo transmental é de 15 minutos. Bom, mais uma vez, boa noite, presidente, vereadores. Eu não sei se a gente falou aqui, mas nós recebemos há um tempo atrás o presidente, o secretário de administração, vereador Messias. E aí nós estivemos com ele na sala de comissões, também com o senhor Marcos, da Servibúzios, e a gente falou sobre esse projeto que estava aqui na casa de insalubridade e periculosidade. Novamente, a gente tocando no assunto dos servidores, porque eles são o nosso maior patrimônio. Então, a gente tem que pensar nisso, porque se eles não estão lá na ponta com a saúde, sua saúde psicológica, saúde física garantidas, o serviço para, vereadores. O serviço para, nada acontece. Então, a gente tem que olhar com o maior carinho para esses servidores, porque tem muito profissional bom nessa cidade. Tem muito profissional concursado de anos que está lá desvalorizado, está no canto, mas que poderia estar, por exemplo, num cargo de chefia, executando brilhantemente um serviço. Aliás, é uma das coisas que o sindicato reivindica. Por que que pessoas concursadas não têm uma função de chefia para exercer um papel que outros, às vezes, até de outra cidade vêm para exercer? Então, eu quero dizer que nessa reunião nós falamos sobre a responsabilidade do senhor secretário de estar mandando novamente o projeto para cá. Foi dito que nós tínhamos uma emenda na época do vereador Lohan e o projeto ficou parado por conta dessa emenda. Emenda essa que era para garantir o percentual de 20% sobre o salário mínimo para insalubridade. Por quê? Porque dentro dos valores, dos percentuais, talvez foi identificado que talvez aquelas pessoas que ganhassem menos, ficassem com a sua insalubridade menos até do que o salário mínimo. Então, a gente discutiu, olha, para aqueles que têm um menor salário, que não seja menos, a insalubridade não seja menos de 20% sobre o salário mínimo. Haveria, vereadores, uma perda de talvez R$ 35, R$ 40, pode não parecer nada, mas, para algumas pessoas que precisam, já é uma caixa de leite. Então, a gente viu isso aqui, conversamos com o vereador, com o ex-vereador Messias, presidente, o secretário Messias, e ele ficou de mandar um projeto, pedir o arquivamento desse, e mandar um novo projeto para cá. Então, eu ontem, ainda ontem, indaguei o secretário Messias sobre isso, e ele disse, olha, Joyce, a gente está concluindo alguns questionamentos que surgiram da procuradoria, e a gente vai encaminhar o projeto. Eu estou falando isso porque tem servidor que chega lá no RH, e dizem assim, vocês só não recebem insalubridade por causa dos vereadores. Então, eu estou falando isso para que fique bem claro para quem nos ouve que está acontecendo uma discussão que, por conta desse problema, desses meses em que nós tivemos aí essa instabilidade jurídica dos prefeitos, o projeto ficou parado. assim como outras pautas, inclusive dos bugueiros, ficou parada. A nossa reunião era 10 de junho, e nós já estamos em 10 de setembro. Olha quantos meses que nós marcamos uma primeira reunião por ofício. Gente, pelo amor de Deus. Então, infelizmente, a palestra do Dr. Manuel Peixinho foi sensacional, porque essa instabilidade faz com que tudo pare. a gente está aqui e a gente quer avançar. Então, a insalubridade, tocamos novamente no ponto e eu não vou aceitar ficar aqui recebendo culpa de que não recebem insalubridade porque nós não votamos. Sendo que a conversa vem de ó há bastante tempo. Então, o secretário falou que muito responsável, conheço o ex-vereador Messias, trabalhamos aqui, sei do seu trabalho, da sua responsabilidade, ele falou assim, Joyce, eu estou acelerando para fazer. Eu preciso entregar isso. Então, a gente está esperando essa entrega e também nós sabemos que a 708 ela foi retirada de pauta duas vezes porque o prefeito Henrique Gomes pediu. Ela estava na pauta, foi pedida por ele para que retirasse e também o que é a 708? A 708 é a estrutura administrativa, vai dizer quantos cargos tem. Quantos cargos tem de coordenador, quantos cargos tem de oficial de gabinete, quantos cargos tem função gratificada para cargo de efetivo, quantos são. Então, o prefeito pediu irresponsavelmente, eu acho que isso tem que acontecer porque essa 708, vamos combinar, é uma coxa de retalhos. Ninguém consegue fiscalizar nada porque foram todas as alterações por decreto. Fica impossível, inviável de você acompanhar isso, de nós vereadores acompanharmos todas essas mudanças por decreto. Então, o secretário disse e a procuradora do município também de que haveria uma nova lei, de uma nova estrutura que vai vir para essa casa. Então, a gente está esperando essa estrutura importante, vereadores, porque, por exemplo, hoje, no BO de sexta-feira saíram mais nomeações. Tem mais nomeações aqui. Tem de procuradoria, tem de oficial de gabinete. Então, a gente está esperando para saber se vai bater. Porque, por exemplo, antigamente tinham 360 portarias, hoje tem quantas? Tem quantas? O senhor sabe dizer? Eu não sei. Então, é importante sabermos essas coisas, porque o BO está aqui de sexta-feira. Se a 708 não vem, pediu para ser retirada, a gente tem que votar uma nova estrutura para a gente acompanhar. E, vereador, concordo com Vossa Excelência. Concordo porque o que você trouxe para mim é algo que vale a pena refletir. Não recebi essa decisão de que o Ministério Público mandou dispensar os contratados que têm os seus contratos acima de dois anos. Porque é lei. Nós temos nessa casa uma lei que o contrato pode ser de um ano prorrogado por mais um. Mas, a gente sabe que para não haver descontinuidade dos serviços, existem profissionais que moram aqui. Vou dar um exemplo. Programa Mais Médico. Programa Mais Médico, que foi um programa do governo federal, foi para contratar médicos, por exemplo, lá de Angola, é isso? De Cuba? Porque, em certas regiões do nosso país, nós não tínhamos médicos brasileiros que queriam ir para lá. Hoje, por exemplo, nós temos médicos residentes em Búzios, bons profissionais, e que a gente sabe que o mercado estava em falta. é uma das coisas que tem que ser posto para o senhor promotor, que tem que ser posto para o doutor juiz, Rafael ou Gustavo, é que não pode haver descontinuidade por falta de um profissional, um médico. A gente fica na preocupação da legalidade da lei e com relação a você não ter um serviço descontinuado. Vou dar um outro exemplo. Sala de professores. Nós ficamos com alunos sem professores porque tinha que respeitar o chamamento do concurso. E eu soube que agora tem lá um número de 30, 35 professores concursados que vão trabalhar, alguns desses, já desse quadro de reserva, vão trabalhar na nova creche de Sem Braças. Ótimo. Estão sendo chamados, estão sendo convocados. Agora, quando não existe vocês, outro exemplo, maqueiro. Foram chamados três maqueiros pela ordem do concurso. Os três não compareceram. Então, o serviço vai parar? Está lá quem é contratado. Porque precisa trabalhar e as pessoas precisam ser atendidas no hospital. Então, eles vão chamar os próximos da lista. É porque, realmente, a administração pública é um emaranhado. É burocrático. Quem pensa que é fácil, quem pensa que é com varinha de condão tem que ter gestão mesmo para fazer isso. Então, eu chamo a atenção da nossa promotoria, chamo a atenção do nosso judiciário, para que a gente não tenha descontinuidade. se vossa excelência expôs aqui de que há uma decisão do MP para que se dispense os contratados acima de dois anos de contrato e o nosso requerimento está automaticamente atrelado a isso, então, eu vou tirar esse requerimento e, quem sabe, voltar na próxima semana com base nessa decisão. porque o nosso requerimento quer saber o seguinte, já expliquei, qual o impacto financeiro para se retornar o valor de 16%, quase 17%, dessa redução salarial. Porque também é muito ruim alguém fazer o mesmo serviço e não receber a mesma coisa. E aí, senhores, está sendo votado no Supremo que os prefeitos agora, é lógico que essa votação está no forno porque foi uma votação apertada de seis favoráveis contra quatro. Favoráveis a quê? De que nenhum prefeito agora, para não ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal, pode diminuir salário. Não pode mais diminuir salário de comissionado, não poderá mais diminuir salário de contratado, está no Supremo. Claudino até olhou para mim ali. Está lá, está sendo votado. Mas seis votaram a favor de que prefeito nenhum vai poder mais dar esse jeitinho. Ou se trabalha de uma forma correta, se pensando numa gestão eficaz, se pensando na desburocratização da máquina, por exemplo, para gerar receita, ou se não, ele vai cair na improbidade administrativa. Porque esse jeitinho de redução, corte de salário, não vai poder mais ser feito. Então era isso, eu vou pedir sim para retirar, vou estar solicitando ao primeiro secretário para retirar a matéria e aí a gente volta com posse dessa decisão. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Desde já quero agradecer a senhora, sabe por quê? Porque também temos essa decisão em mãos da prefeitura e eles não passaram para essa casa. E como nós não recebeu, eu não recebi, eu acho que nenhum o vereador recebeu baseado até nos concursados que eles estão chamando e não estão encontrando e muitos talvez não estão recebendo, não sei porquê. Tem alguns concursados que, como a senhora falou aí agora, Maqueiro, por exemplo, que não compareceram, tem que saber por que esses concursados não estão sendo desencontrados, de que forma que eles estão avisando, chamando, de que forma. a gente quer saber. Então, gostaria que a senhora marcasse a reunião com o executivo e com o chefe de gabinete, seja lá, com quem for eles, para que eles dê essa explicação para nós como que está essa situação. Esse requerimento da senhora é muito importante? É. Mas depois que nós tiver essa decisão na mão, depois que ele explicar para nós. Eu te agradeço, muito obrigado pelo seu reconhecimento. Obrigado. Nada, vereador. Com certeza, a gente vai sempre chegar a um consenso nessa casa. Então, eu queria pontuar isso e dizer que ontem eu recebi uma representante, na verdade, ela veio falar sobre a regulamentação dos casamentos. Então, essa é uma pauta que a gente está na comissão, não é, vereador? Se a gente pudesse se reunir um pouco antes, na quinta-feira, às duas horas da tarde, para conversar com o representante do setor, porque o casamento em Búzios movimenta na casa de 50 milhões ano. Então, os amigos ali que sabem, que lidam diretamente com turismo, eu fui esse final de semana na Praia da Tartaruga e tinha lá um movimento por conta de mais um casamento. Não tem agenda até o primeiro semestre do ano que vem. Então, o que ela veio pedir? Olha, que essa lei, que projeto que foi para ir, seja regulamentada. Uma coisa que eu não sabia, já houve uma ampla discussão, houve uma discussão entre procurador, entre o ex-procurador dessa casa, que agora é secretário de Fazenda, doutor Leonardo, com mais alguns cerimonialistas e o projeto de lei que veio para cá foi um projeto tratado lá, foi visto lá. Eu até perguntei para ela se o texto estava igual. E o texto está igual. Mas é bom a gente ter uma conversa aqui, que a gente tem aqui os representantes para a gente votar isso logo, o que que isso vai querer, o que que isso vai acarretar? Que as pessoas que forem dar entrada para uma licença de casamento, por exemplo, vai estar lá dentro do processo quem é o fotógrafo, quem é o bufê, quem é o translado, quem é a locação de imóveis. E isso tudo vai gerar ISS, senhores. Isso tudo vai gerar imposto na prestação de serviço. Coisa que passa de ralo, a prefeitura não vê. A prefeitura nem sabe. E outra coisa, vai se respeitar pela regulamentação que eu vi no projeto, os tantos decibéis que tem que haver da sua residência, do ruído, para o estabelecimento onde está se ofertando determinado tipo de evento por causa do som. Então, isso tudo é muito justo observar. que ninguém também quer ser incomodado com um evento do lado da sua casa, com um barulho que vai até duas horas da manhã. Tem horário, por exemplo, é uma coisa que pode fixar, o horário para que aconteça em determinados locais. Então, isso nos desperta atenção, porque é uma regulamentação que já existe em outros países. E já acontece aqui no Brasil, e acontece em Búzios. 50 milhões anuais. Então, é uma questão para a gente se preocupar, se debruçar disso. Eu quero convidar os vereadores, não sei, vamos pautar nisso para quinta-feira e a gente vai conversar depois o horário. Obrigada, vereadora. Obrigada. Coloque em votação autorização para passar para a ordem do dia aqueles que forem favoráveis e que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nenias Rodrigues Lopes. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhora Presidente, feita a chamada e a número regimental. protocolo, primeiro secretário, nosso vereador, mas para que faça a leitura desse ofício, importante, a resposta de um requerimento para a vinda do secretário de saúde a esta casa na quinta-feira. Prefeitura da cidade de Armação dos Buses, gabinete do prefeito, ofício GAPRE de número 770 barra 2019, referente à audiência pública, Armação dos Buses, 10 de setembro de 2019. Senhora Presidente, complementando nesta oportunidade, venho solicitar os préstimos da vossa excelência, bem como dos demais pares desta casa de leis, para que seja agendada a data do dia 30 de setembro de 2019, segunda-feira, a partir das 14h, com o propósito de realização de audiência pública para fins de apresentação do relatório de gestão fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101 barra 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. Dessa forma, solicito que sejam disponibilizados no plenário todo equipamento e pessoal necessários para a realização da audiência pública, certo de contar com a colaboração de vossa excelência e demais pares, aproveito a oportunidade para renovar o teste de estima e consideração, atentosamente, Carlos Henrique Pinto Gomes, prefeito em exercício. Esse folhido foi o da audiência, mas eu pedi para que também providencie um ofício, que é justamente enfatizando a vinda do secretário de Saúde, doutor Yuri, para que venha essa casa na quinta-feira. Então, completando os dias do requerimento, a Câmara foi notificada ainda ontem, que ele estaria impossibilitado de vir hoje, mas que quinta-feira ele estará, com certeza, participando e tirando aí, na verdade, respondendo as perguntas dos vereadores. E, havendo número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Coloco em votação. As indicações de número 178, 179 e 180 de 2019, 181 também, de 2019, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovadas por unanimidade. Colocamos em votação a moção de número 16, barra 2019, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Obrigada. Obrigada. O vereador Neemias Rodrigues Lopes, para uso da ordem do dia. Seu tempo regimental é de cinco minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu confesso que eu não ia usar a tribuna nesses cinco minutos, mas eu recebi algumas mensagens aqui no WhatsApp, me pediram para a gente falar sobre a questão do barulho das motos. Nós sabemos que já tem uma lei aprovada aqui, e que a gente precisa que a fiscalização seja feita com rigor, porque as motos estão passando perto de hospitais, perto de policlínica, onde tem pessoas doentes. De madrugada, as crianças dormindo se assustam, e não é pouca reclamação que a gente está tendo. E aí está demais. Não tem hora. Então a gente quer pedir aqui ao Poder Responsável, à Guarda Municipal, à Polícia Militar, que a gente possa fazer algumas brites dentro da nossa cidade, para começar a inibir essas motos que estão na nossa cidade barulhentas. Está impossível, não dá para aguentar, então a população já não aguenta mais, e a gente tem uma lei já aprovada na nossa cidade, e que precisamos colocar em atividade, precisamos criar mecanismos para que a gente possa acabar com essas motos barulhentas dentro da nossa cidade de armação dos busos. Então fica aqui o meu apelo às autoridades competentes, para que a gente possa começar a agilizar e fazer umas brites dentro da nossa cidade, para a gente tirar essas motos de circulação dentro do nosso município. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Convido o vereador Adiel da Silva Vieira, tempo regimental é de cinco minutos. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, assistentes, e boa noite ao pessoal que nos acompanha em casa. Presidente, venho falar na tribuna para estar aqui, agradecendo primeiramente ao prefeito Henrique Gomes, agradecendo ao secretário Becker, secretário de Esporte, a qual a gente tem o prazer de conhecer e ver uma pessoa de um coração tão grande. E dizer que começou no sábado o nosso campeonato no estado do Rio de Janeiro, com as categorias sub-15 e sub-17. E com vitória das duas categorias. Então, o Búzios tem mostrado que realmente tem muitos bons jogadores de futebol. E agradecer também ao pessoal da SEB, que esteve também lá acompanhando junto com o Mosco, sem estar recebendo nada. Agradecer ao Vitor, ao Tuque, que esteve lá nos acompanhando, e agradecer também a eles. E dizer que no próximo sábado vai acontecer a categoria sub-11 e sub-13. Então, vocês, pais que têm filhos, que querem praticar o esporte, estejam levando nas escolinhas, que é muito bom, é muito gratificante. E, ao sair de lá, estava conversando com um jovem, um pouco envolvido com o tráfico, com as drogas, e escutar dele falar que está pensando em largar esse mundo perdido das drogas e do tráfico. Então, isso nos leva a crer que a esperança, se nós dermos oportunidade a esses garotos, mostrar a eles que há caminhos a sair no esporte, e que drogas e o tráfico não é caminho e não é vida para ninguém, certamente nós vamos estar aqui ajudando a muitas crianças que estão perdidas a se livrar, e aquelas que ainda não estão, jamais entrar nesse mundo perdido. Também falar aqui que eu estive com o prefeito Henrique, e eu sempre estou cobrando ele ali sobre o Valão das Sem Braças, e ele tem garantido que essa obra vai ser executada. Então, aqui também dizer que a gente fica feliz. E também agora, vereadora, falar um pouco sobre essa regulamentação dos casamentos na nossa cidade, nós já tivemos algum tempo atrás conversando, alguns vereadores, e a importância de não somente a gente estar vendo o lado dos impostos, mas principalmente a mão de obra. Olha quantas pessoas desempregadas passando necessidade na nossa cidade, e aí eu tenho me acompanhado em alguns hotéis aqui, casamentos sendo feitos, e garções tudo vindo de fora, a comida vindo de fora, tudo vindo de fora. E aí, esses casamentos sendo feitos aqui, é bom para quem? É bom só para os noivos que têm as paisagens? Mas o que fica de bom para a nossa cidade? Então, é importante nós amarrarmos aí a necessidade de também ter a mão de obra aqui, ainda mais nesse momento de crise, e isso para a nossa cidade vai ser muito bom. Então, assim, eu quero desejar aqui uma boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando. Bom, o ofício chegou aqui, então eu solicito o primeiro secretário que faça a leitura desse ofício. Prefeitura da Cidade de Armação dos Buses, Gabinete do Prefeito, ofício GAPRE de número 764, barra 2019, referente ao requerimento de número 29, barra 2019, Armação dos Buses, 9 de setembro de 2019. Senhora Presidente, cumprimentando-a nessa oportunidade, em atenção ao requerimento, soupran citado, de autor e do vereador Adel da Silva Vieira, venho informar o agendamento do dia 12 de novembro de 2019, quinta-feira, a partir das 10 horas, para o comparecimento do secretário municipal de saúde a essa casa legislativa, para dirimir dúvidas sobre a pasta. Esclareço, por oportuno, que a intempestividade no agendamento dessa data se deu devido à impossibilidade do secretário municipal de saúde comparecer na data sugerida, pois já tinha compromissos agendados anteriormente, coincidentemente, aos dias de realização das sessões ordinárias dessa casa de leis. Certo da compreensão, vale o desejo para renovar a vossa excelência, protesto de elevado apreço e consideração, atenciosamente, Carlos Henrique Pinto Gomes, prefeito em exercício. Feita a leitura, então, senhora Presidente do ofício, de número 764, do gabinete do prefeito. Convido o vereador Valmir Martins de Carvalho, seu tempo regimental é de cinco minutos. Obrigada, primeiro secretário. Senhora Presidente, senhores vereadores, assistência, famílias, internauta, mais uma vez, boa noite. Senhora Presidente, antes de mais nada, eu quero agradecer a senhora pelo seu total empenho. Eu sei que não é fácil a gente botar uma matéria em pauta e depois a gente pedir para retirar. Não fica muito bom, eu reconheço, eu também não gostaria de passar por isso, mas eu gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento à senhora por ter reconhecido aí que ele ia ficar um pouco prejudicado, então, muito obrigado, você vai ter retirado, mas a senhora fica à sua vontade para que na próxima sessão ou na outra, ou na outra, ele voltará, e aí sim, eu tenho certeza que os pares vão estar preparados, vão estar sabendo o que se passa para votarmos esse requerimento a favor. então, só para deixar esclarecido que a gente agradece de coração, muito obrigado. E também quero reforçar aqui o pedido do prefeito sobre a audiência pública que vai acontecer na segunda-feira, dia 30, não é essa agora, dia 30 de setembro, na segunda-feira, a partir das 14 horas, como eu faço parte dessa gestão fiscal da Comissão de Finanças e Orçamento, então, certamente, eu devo estar apresentando. Eu gostaria de já deixar aqui registrado e convidá-lo os meus súbitos da Comissão, Josué e Niltinho. Gostaria que o senhor pudesse, não vai poder... Ah, não faz não. Ah, sim, o meu súbito dessa Comissão é Dida, Adiel, né? É o senhor, né? Isso, desculpa. Eu troquei, porque são tantas comissões, eu troquei, perdão. Então, gostaria que Adiel e Niltinho, né? É, Adiel, Niltinho, né? Gostaria já que o senhor já ficasse já preparado, não marcasse nada para esse dia, porque vai que aconteça alguma coisa com um de nós. Então, já tem que ter gente aqui para a audiência não deixar de acontecer. Ah, já vê que ele mandou aqui um ofício, né? Então, ele está intimando essa casa a se dispor desse momento para que ele faça a prestação do segundo quatrimestre de 2019. Então, é isso que eu queria deixar aqui registrado e falar um pouquinho também sobre os cascalhos. Deixar registrado aqui, né, Mia? Já que você está, desculpa, com todo respeito, dando parabéns aí para o secretário, né? Gostaria que o senhor pudesse me ajudar nessa empreitada. indo ali para aquele, eu não sei bem o nome, mas antigamente era era a aposada aqui que vai para o Tocunchi, o nome daquele, daquele, como é o nome? Hã? Blue, Blue Twin, Blue Twin. Resort. Não tem, muda todo dia. Muda de um dono para outro, então, hã? Iluminação. Gostaria que pudesse, porque ali é onde passam as pessoas que vão para a praia e às vezes eles vêm de noite, passam pescador e ali é um ponto perigosíssimo, está muito escuro aquilo ali e agora os nossos catadores de lixo da cidade que faz fretezinho aí nos seus caminhões, eles acharam melhor mais perto jogar ali e estão jogando muito entulho ali naquela redondeza por ali. Gostaria, eu passei por lá e eu vi, está cheio de túlio, de galho, de tudo quanto é sujeira que eles limpa a cidade, eu não sei quem é, não dava pegar porque eles parecem que fazem isso na calada da noite, escondido, e a gente não pega, a gente não consegue captar o cara. Gostaria que a ordem pública tivesse todo o canto da cidade para pegar esses cidadãos, mas não, é difícil, é muito difícil, eles só fazem quando vê que não tem mesmo ninguém, eles vão lá rápido e ali joga e vai embora. Na entrada que vai o da Bahia Formosa também, em direção ao lixão, eles estão jogando em galho, em túlio, por ali tudo. Então, tem muito serviço para o serviço público acompanhar, limpar. Agora mesmo, falaram aqui do Valão, Ediel falou do Valão, Ediel, eu estou aqui nessa casa desde 2008, 2009, eu entrei aqui em 2009, a gente já discutia com o João Carrilho, já discutia aqui com o Genilso sobre esse Valão, a gente já falava e eles prometiam que ia fazer, que ia manilhar e esse Valão está lá de cara aberta sorrindo e os ratos andando para lá e para cá até hoje. A máquina passa lá, limpa, limpa, melhora um pouco, tira um pouco do odor, mas o odor é demais, principalmente quando chove, aí começa a secar e aí aquele Valão ali é uma vergonha. Até porque quando a cidade tem obra nessa pista aqui do DPO até o Porto de Cesseu, o trânsito é todo direcionado para aquele local ali, não tem outro lugar, não tem como passar pela praia, tem que passar por ali e os nossos turistas que vêm dizem assim, aqui é Búzio, é isso aqui, essa catingueira que está aí, esse monte de rato que está aí, então, conta comigo que eu estou contigo na sempeitada, eu estou desde 2009 brigando por esse Valão e eu até desisti, mas agora hoje o senhor tocou de novo, falei, não, vou reforçar o meu amigo porque aquilo ali realmente é uma vergonha. Boa noite a todos. Convido o vereador João Carlos Souza dos Anjos, tempo regimental é de cinco minutos. Presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência presente, internautas, boa noite, boa noite especial para os companheiros lá do Bugri, Rodrigo, Tiagão, pessoal que está aí lutando para que seja regulamentada a profissão deles no município, tenho certeza que esta casa vai votar por unanimidade, ciente da importância que tem o trabalho de vocês na cidade de Búzio. Senhor presidente, ouvindo aqui o discurso do nosso companheiro vereador Nemias, falando sobre as caixas d'água das escolas, a única coisa que eu tenho que falar, meu amigo, que é lamentável, lamentável, a educação, pelo que eu vejo, ela não foi tratada com a devida precisão que tem que ser tratada, porque, no meu entendimento, a educação, ela é a espinha dorsal de transformação de uma sociedade. então tem que ter educação. Lamentável você saber que tem crianças em creches, adolescentes, que tem a caixa d'água, me falaram que era até de amianto, não sei. Isso já vem de muitos tempos, muitos tempos atrás, e a gente fica triste com isso, espero que regularize a situação, assim como nós, na comissão de seguridade, recebemos uma denúncia, que também está faltando professores no Paulo Freire direto. A gente encaminhou um ofício do nosso gabinete, endereçá-lo ao secretário de educação, para que ele toma as medidas cabíveis. Fala aqui, presidente, também, a questão que a vossa excelência abordou aqui, das motos, é um PL, é um projeto de lei de minha autoria, que ainda está, só para a vossa excelência estar ciente, que ele está ainda tramitando na comissão, está na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para opinar, pelo parecer, se é favorável ou contrário, pela constitucionalidade do projeto. A gente aguarda ansioso, e tem um artigo, não lembro qual, que versa nesse projeto de lei, que fala que as motos deverão, elas têm que ter as suas características de fábrica preservada na descarga. Então, com certeza, isso aí, eu acho que resolveria o grande problema que isso aí ninguém merece. E, logicamente, quando esse projeto de lei chegar ao plenário, eu conto com vossa excelência, que vossa excelência sabe a importância da matéria. Mas hoje aqui, presidente, aproveitando aqui o ensejo mais uma vez, eu queria falar sobre o serviço que eu sou pioneiro nesse município. Sobre os nossos meninos da guarda-vida, aproveito já para o ensejo, para convidar vossas excelências, que vai estar uma procuradora do município essa semana, para a gente ver o que pode ser feito para regulamentar a profissão de guarda-vida na cidade de Bojo. Só uma, eu pedi ao chefe da guarda-vida, da Secretaria de Segurança Pública, que ele enviasse alguns dados que são pertinentes do mês de janeiro a julho desse ano. Foram feitos 250 abordagens abanistas, vereador Dida, 100 pessoas salvas com princípios de afogamento. Isso é um trabalho de prevenção que o guarda-vida faz na beira da praia, da água, que a gente aprendeu no curso em 2001, no 18º GBM, que o melhor socorro é a prevenção. Então, tem aqui 18 crianças que foram perdidas na praia que o guarda-vida encontrou, são serviços importantíssimos, já que falamos sempre que eu falo aqui, Búzio ficou conhecido por ser uma glamourosa vila de pescadores e pela sua já famosa vocação praiana. Então, nada mais justo do que ter uma segurança adequada nas praias. E 25 resgates com embarcações como caiaques e stand-up paddle, que é aquela prancha que você rema. então, a importância do serviço de guarda-vida no município. Em mais de 16 anos que o grupamento existe, já foram computados mais de 9 mil salvamentos. Então, por isso, eu convoco vossas excelências a participar dessa reunião e sabemos que vamos tratar de um serviço que é de suma importância para a nossa cidade. Eu visto a camisa, a guarda-vida está no meu sangue, a minha profissão de origem, e foi através dela, da credibilidade que vivemos no nosso serviço prestados ao longo de mais de 16 anos que me credeciou a estar ocupando uma cadeira nessa casa legislativa. E também aqui, presidente, falando aqui a questão dos casamentos, só aproveitar o inserio de vossa excelência também, os casamentos são muito importantes para hoje. Vivemos hoje, talvez, só para concluir, presidente, a crise mais avassaladora econômica que o país já passou e tudo que pudermos fazer para fomentar e para aquecer a economia, não só do Estado, mas principalmente do nosso município, nós temos que fazer. Então, nada mais justo que regulamentar isso. Tem casamento, quando eu ainda estava secretário de Segurança Pública, a gente chegou a despachar processos lá que as pessoas estavam pagando 50 mil reais para casar em Bújo. Mas, vossa excelência, a vereadora Dida falou, foi muito pertinente no que vossa excelência falou, a questão que o município recolhe o ISS, recolhe esses tributos, mas costuma trazer a mão de obra importada para a cidade. Teria que ser o ideal que criássemos algum mecanismo para que essas empresas que viessem prestar esse serviço na cidade, que pudessem também contratar a mão de obra local. Temos grandes garções aqui, cerimonialistas, que fazem também casamento, e a gente queria, não poderia deixar passar aqui em branco e sabendo a importância que esses casamentos também tem pela cidade. Muito obrigado, presidente. Bom, não havendo mais nada a tratar, mas informando, o vereador Dom informou da audiência pública, dia 12, esqueceu. Pode falar aqui? Ou vossa excelência? Vossa excelência fala. Quebrar o regimento, hein? Vossa excelência fala. Então, dia 12, a Câmara está convidada e também as pessoas que nos assistem, os nossos internautas, dia 12 de setembro, Comissão de Segurança, nosso presidente da Comissão, vereador Dom, convido a todos para dia 12, às 18 horas, falarmos sobre segurança pública e aí os temas são dentro dessa temática. Dia 25 de setembro, a gente vai estar ainda fazendo também os convites, mais para dizer que a gente tem uma audiência pública para falar sobre ordenamento. Então, os vereadores, todos nós aqui à casa, nós estamos convidando aquelas pessoas que trabalham nas praias, trabalham nos logradouros, os nossos amigos bugueiros também, para dia 25 falarmos sobre a audiência e os convites são também para promotores, promotores da cidade, para o motor federal e também para o juiz, enfim. Não sei se tem mais alguma coisa, mas já foi falado então da prestação de contas dia 30, que é o relatório de gestão fiscal dia 30 de setembro, às 14 horas. Como o secretário de turismo vem agora, quinta-feira, não é isso? A gente vai... Secretário de saúde, perdão. Então a gente vai deliberar que dia a gente pode falar então sobre com os cerimonialistas e os atores diversos desse segmento casamento, porque quinta-feira, acredito eu, que a sessão vai ser um pouco mais prolongada, vai terminar um pouco mais tarde. Amanhã, café com cultura. Projeto da Câmara, toda primeira quarta-feira do mês, às 15 horas. Então, não havendo mais nada tratado, expediente da ordem do dia, se a presidência encerra a presença em sessão. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.